A partir de agora, você vai curtir dançar com ele, o rei do piseiro, Milton Ribeiro! Boa noite meu povo! A partir de agora o piseiro mais dançante do meu Brasil! Bora dançar, bora curtir! Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar, pisa devagar que o forró vai começar Esse forró contagia toda a gente E todo mundo vai pra trás e para frente Com o meu comando quero ver você dançar Com o meu tio Ribeiro quero ver você pisar Esse forró contagia toda a gente E todo mundo vai pra trás e para frente Com o meu comando quero ver você dançar Com o meu tio Ribeiro quero ver você pisar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa devagar que o forró vai começar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa devagar que o forró vai começar Quem tá feliz, quem tá feliz aí? Coloca a mão pra cima Vai, 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 vai A gente não fizer, aviso pra você Filma meu corpo, pessoal, filma meu corpo Esse forró contagia toda a gente E todo mundo vai pra trás e para frente No meu comando quero ver você dançar Como o do Ribeiro quero ver você pisar Esse forró contagia toda a gente E todo mundo vai pra trás e para frente No meu comando quero ver você dançar Como o do Ribeiro quero ver você pisar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa devagar que o porrô vai começar Galera no gê, todo mundo aqui vai lá Pisa, vai no pise, vai no pise Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão eu bebo Joga a mãozinha pra cima, joga a mão pra cima, que fica bonito Eu tô ganhando pouco, não dá nem pra melar Com essa crise maluca, onde é que eu vou parar? Fim de semana, me dá um desespero Com vontade de beber, mas tô duro sem dinheiro Entro no bar, e fico ali sentado Esperando alguém chegar, pra poder me oferecer Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Eu só tomo daquela cerveja, se me dão, se me dão, se me dão eu bebo Oh galera demais, só mexer, só mexer Piseiro Raimaldi, bota meu povo a dançar Vai, 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 vai Solta mais um na nossa alteria, mais um, mais um Vai, 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 vai É bomzinho Rei do Piseiro, rei do Piseiro Uh Balança meu povo, balança meu povo Rio do Ribeiro Ele é o rei do Piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele toca, todo mundo se balança Não via, fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas, devagar Um whisky, rei do Piseiro Vai começar De camarote vou puxar nessa prestança Vivendo na bonança é com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas, devagar Um whisky, rei do Piseiro Vai começar De camarote vou puxar nessa prestança Vivendo na bonança é com dinheiro pra gastar Vamo beber aqui sim comigo Ai mama, ai mama É Piseiro Balança meu povo, balança meu povo Rio do Ribeiro, ele é o rei do Piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele toca, todo mundo se balança Novinha fica louca na pegada dessa dança E tome uma, tome duas, devagar Um whisky, rei do Piseiro Vai começar De camarote vou puxar nessa prestança Vivendo na bonança é com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas, devagar Um whisky, rei do Piseiro Vai começar De camarote vou puxar nessa prestança Vivendo na bonança é com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas, devagar Um whisky, rei do Piseiro Vai começar E tomei uma, tomei duas devagar Com isso que reta e pô, o piseirão vai começar Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual E a mulher anda vem chegando, vem beijando o povo Todo tá olhando e tá achando bom E a serigete muito louca, eu tô dançando E a cerveja derramando, bem aqui tá bom O paredão é pó, subgravo, tão atende Mas os homens tão dizendo é pra baixar o som Você é polícia ou aquele verão Meu amigo é o delegado e o nano do som Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual E a mulherada tá chegando, me beijando o povo Todo tá olhando e tá achando bom E a serigete muito louca, tão dançando E a cerveja derramando, bem aqui tá bom O paredão é porra, subgravo, tá na pele Mas os homens tão dizendo, é pra eu baixar o som O seu boleto, só aquele leirado Meu amigo é o delegado e o nono do som Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Só pra você ver o que é só moral Eu vou abrir, vou postar a mala do meu carro Na minha cidade não tem outro igual Um abraço, meu parceiro, Zéquio Eu tô no clube, perda d'água, velho Gratou o gênero aqui, mas nós Só tem gente boa Fizeram, bom Bora dançar, bora gostei Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Deixa tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Deixa tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Seu marido é ruim Bom e bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Um abração Da galera da Serra PM Serra PM, São Francisco e Arzão Cadê o povo de São Francisco, meu povo? Valeu, valeu E aí Mulher, eu tenho um palácio Secado de flor Com a cama apertadinha Pra nós fazer amor Mulher, eu tenho um palácio Secado de flor Com a cama apertadinha Pra nós fazer amor Teu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Teu marido é ruim Homem bom sou eu Homem bom sou eu Larga teu marido Vem morar mais eu Pessoal, viva meu povo Pessoal, viva meu povo Leva essa galera pra todo o Brasil Puxa meu piseiro Vai, vai, vai Vem do piseiro Hoje eu vou pro boteco O palco quebrou lá em casa Vem do piseiro Dança meu cor, dança mais nós Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco O palco quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela tá desconfiada Do que eu tava te enganando Revirando minhas coisas Minha roupa tá cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Pegou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separa Ela tá desconfiada Do que eu tava te enganando Do que eu tava te enganando Repirando as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Pegou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou chágar O palco quebrou lá em casa O palco quebrou lá em casa E separa E o pão não vem ao rio É errado de gente boa Mulher casada e bonita É boa, mas perigosa Toda vez que a gente beija Acende o barril de pobra Vou viver no desafio Todo dia por um fio Por causa dessa gostosa Ao lado da minha casa Mora ela e seu marido Toda vez que ele sai Amo eu com referido Tô vivendo sufocado Sete dias apaixonado Por essa flor do castigo Se seu marido soubesse Dessa nossa relação Mandaria ela embora E comprava meu caixão Tô vivendo sufocado Sete dias apaixonado Por causa do coração Por causa do coração Cada vez fica difícil Viver essa relação Sei que ela é casada Mas é meu seu coração Por orgulho ou por desejo Quando ele toca nela Me falta terra no chão Por orgulho ou por desejo Quando ele toca nela Me falta terra no chão Viver essa relação Viver essa relação Viver essa relação Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró Se vaqueiro não tá pegado, nenhum vaqueiro fica som Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró Quem quer dançar piseiro hoje? Hoje até o pau cai a flor, nós estamos aqui Piseiro Chama, chama, chama Vaqueiro gosta, trigo sentação, da vaquejada ser o campeão Da mulherada ser o pegador Vaqueiro gosta, trigo sentação, da vaquejada ser o campeão Da mulherada ser o pegador Se nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro não tá pegado, nenhum vaqueiro fica som Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró E vaqueiro não tá pegado, nenhum vaqueiro fica som Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e forró Essa natura vaqueira é um do meu piau Terra de gente boa Ei Gldeo, grudão Arrocha o venido Vaqueiro gosta, trigo sentação, da vaquejada ser o campeão Da mulherada, ser o pregador Oh 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 Se nada disso acontecer, ele fica doido, doido pra beber Vaqueiro volta apregado, nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e porro E vaqueiro volta apregado, nem o vaqueiro fica só Sou um vaqueiro apaixonado, com vaquejada e porro Manda a galera de Sanjão no Piauí, Sanjão no Piauí Eita, seja bem-vindo meu povo Hoje a noite é nossa Vai, mano Vem do piseiro Vai, mano É o meu afinção, velho Vamos lá mais tocando no YouTube Essa leva o rei do piseiro pra todo canto do Brasil Vai, mano Vai, mano Mandei a botinha pra ela no atisar Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai pro camesso, cachorrão Eu sou da portaria, eu passo rodo e queimou o chão Mandei a botinha pra ela no atisar Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai pro camesso, cachorrão Eu sou da portaria, eu passo rodo e queimou o chão Falei assim nem queria Mas ela está muito afim O meu atisar me vizinha Tá cheio de gostosa, corre do atras de mim O atisar me do papai O atisar me do papai Eu achei o tabomando O atisar me do papai O atisar me do papai O atisar me do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O atisar me do papai O atisar me do papai Eu achei o tabomando O atisar me do papai O atisar me do papai O atisar me do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais Mandei a fotinha pra ela no atisar Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou rato Falei novinha, vai com cabeça ou cachorrão 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 Falei assim, negueira Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicinha Tá cheio de gostona, correndo atrás de mim O WhatsApp do rapaz, o WhatsApp do rapaz Já cheio tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Já cheio tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais Meus meninos, joga mais um, joga mais um Hoje é até mais seu dia, estamos aqui botando só na beiradinha É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado, já tô um rodão de aço com o aro 16 Fico DVD e o pancadão é moral, pra onde eu chego a ciriga é cheio passa mal Vou com a balada, fico todo animado, a mulherada já começa a me olhar Chamo, peço, peço, uma, duas, três, com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu caralho turbinado, já tô um rodão de aço com o aro 16 Fico DVD e o pancadão é moral, pra onde eu chego a seregueta e faça mal Com a balada fico todo animado, na mulherada já começo a me olhar Chamo o garçom, peço uma, duas, três, com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, uísque, rede, burro, cerveja, jocatirinha Eu vou sair, me embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Um abraço a galera da baixa, galera da baixa Bora dançar, bora crux Bora meus meninos, bora meus meninos Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro, e nesse mundo o homem é só o valor que tem Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro, vou no meu bolso, só puxo, não tá de sério Na minha mesa até chapã e até xandão, que peço para o gasto, uísque, pra nós tomar Ele vai lá e me pega o cavalo branco, é de leito, é de leito, é de leito, e não tem bar Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Rasgar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo o homem só maluco tem Hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Hoje no meu bolso só puxa nota de cedo Aqui no Piauí o homem salvado que ele tem Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro E nesse mundo o homem só maluco tem Hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Vou no meu bolso só puxa nota de cedo Na minha mesa tem champanhe, tem xandó Pés para o caçom, uís para nós tomar Ele vai lá e pega o cavalo pra correr de lei Como é que lê? Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro E nesse mundo o homem só maluco tem Hoje eu vou gastar dinheiro, vou gastar dinheiro Gastar dinheiro e nem na conta de ninguém Hoje eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro Vou no meu bolso só puxa nota de cedo Chama mais um, chama mais um, chama mais um Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer O nosso amor tá maltratado Não é fugido e nem amado Só me resta eu ir embora De uma vez, vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer O nosso amor tá maltratado Não é fugido e nem amado Só me resta eu ir embora Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Vou parar, vou deixar de pensar em você Vou sair, vou curtir Para um dia eu te esquecer Eu estou ficando louco Por aquela garotinha E está me paquerando E me deixando doidinho Quero um beijo apaixonado E me deixando doidinho A sua me dá boquinha Vou lhe dar o meu veneno E me deixando doidinho Vem neném 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 Quanto mais ela rebola, mais aumenta meu desejo Já estou ficando quente, ei garçom Desce mais uma cerveja, ela me deixou legal Com esse rebolado, que mulher que avião Hoje eu estou arrumado Vem neném, vem neném Vem neném, vem neném Vem neném, vem neném Vem neném, vem neném Eu tô no clube pedadar Grandou genou Sou gente boa na mão Só daquele bregão, bregão por dançar vai Arrocha, arrocha, arrocha Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fiz promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fiz promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Quando eu estava te amando Te adorando, eu só pensava em você E você me enganando Ficou vadia, só me fez sofrer Quando eu estava te amando Te adorando, eu só pensava em você E você me enganando Que covardia, só me fez sofrer Agora cê vem arrependida Descarada, safada, toda bandida Por favor, me esqueça Não me procure mais Saia da minha vida Eu quero revólice Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim As mulheres perdidas, são as mais procuradas Olha, eu estava te amando Te adorando, só pensava em você E você me enganando Ficou vadia, só me fez sofrer Olha, eu estava te amando Te adorando, só pensava em você E você me enganando Que covardia, só me fez sofrer Agora cê vem arrependida Descarada, safada, toda bandida Por favor, me esqueça Não me procure mais Saia da minha vida Eu quero é paz Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou? Mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor Até jurou, mas fugiu de mim Quem tá gostando? Quem tá gostando aí? Tô achando vocês muito tímidos Chega aqui pra pé, meu povo Chega aqui pra pé E o Maia solta mais um Pra gostar desse negócio Ontem ela me ligou E chorou de solução E implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Disse que tá tão carente Mergulhado em solidão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu E ainda sou o dono do teu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me uniu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor do amor sou outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar A dor do amor é mais me uniu E você não me uniu A dor da morte é um dia em que você saiu E você não quer ter um dia em que você saiu E você não quer ter um dia em que você saiu Ontem ela me ligou, e chorou de soluçar E implorando o meu perdão, me pedindo pra voltar Disse que tá tão carente, mergulhada em solidão Só agora percebeu, que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu Que por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de amor sou outro, amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu Que por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de amor sou outro, amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Já tem alguém em seu lugar E aí Minha gente, obrigado pelo carinho de vocês, viu? Tô feliz demais de estar aqui hoje Hoje eu tô me realizando mais um sonho Eu tô aqui gravando nosso primeiro DVD É como eu falei anteriormente Nós tivemos muitas casas em São Paulo Que pediu pra gente gravar nas casas de São Paulo Nós preferimos estar gravando aqui no nosso Nordeste Nosso Piauí Gravando aqui em Gervais No grupo Pé da D'Água Que a partir de hoje nós vamos levar Essa imagem pra todo o Brasil Com certeza Não é o gênio, é o de o gênio, cara Desculpa, viu? Minha gente, obrigado, viu? Tô feliz demais com a presença de vocês aqui E não vão embora não Que hoje o forró até mais ser o dia, viu? Hoje nós só para quando o pau cair a folha Essa galera é de São Paulo Meu público maravilhoso Só gatinha, será que? Vai, mamãe Ao vivo, ó O novo hit do verão A geral curte Ela joga bumbum pro ar Não dá pra resistir E a tá paga de santinha O clima tá bom Ela desce só Fica em fina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Chiroc, chandó Oh, 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 oh Novinha dançando em cima no sol Oh, 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 oh Eu vou de combo de Jack Chiroc, chandó Oh, 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 oh Novinha dançando em cima no sol Oh, oh, oh Eu vou matar a grava e bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou matar a grava e bater E quero ver o bumbum mexer Joga pra cima, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perda a baixa Jerzbe, over O novo hit do verão, a geral curte Ela joga bobo, voa, não dá pra resistir E a tapaga de santinha, que o clima tá bom Ela desce só, fica em pina, mostrando o seu dom Eu vou de fumo, de jet, de dó, de jantar Não vinha dançando em cima do som Eu vou de combo, de jet, de dó, de dó Não vinha dançando em cima do som Eu vou andar, gravar e bater E quero ver bobo mexer Eu vou mandar, gravar e bater E quero ver bobo mexer Minha gente, obrigado, obrigado, obrigado Joga a mão pra cima pra ficar bonito Pra ficar bonito Vai, 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 vai Eu tô no Piauí, velho Tô no meu Piauí Obrigado minha gente, obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau